O IPESP divulgou uma pesquisa de intenção de votos para presidente nas eleições deste ano. Na pesquisa estimulada, o ex-presidente Lula, do PT, tem 44% das intenções de voto. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, vem em seguida com 24%. Em terceiro, aparece Sérgio Moro, do Podemos, com 8%. Ciro Gomes, do PDT, tem também 8%. João Dória, do PSDB, tem 2% das intenções de voto. Simone Tebet, do MDB, Rodrigo Pacheco, do PSD, e Alessandro Vieira, do Cidadania, tem 1% cada. Essa pesquisa que vocês acabaram de ver, e que já mostrava um crescimento do Ciro, e conheço um empate numérico com o Moro, foi a primeira pesquisa de 2022. Hoje, dia 2 de fevereiro, saiu a pesquisa do Poder Data, que muitos chamam de novo Vox Populi, E, é nítido que eles querem induzir o povo, que acredita nessa pesquisa, que o segundo turno já está consolidado, entre Lula e Bolsonaro. E para isso, são capazes até de usarem a margem de erro, para mostrar um crescimento do Bolsonaro. Querem forçar de qualquer jeito um segundo turno, Lula vs Bolsonaro. E a manipulação contra o Ciro Gomes estava sendo tanta nas pesquisas anteriores, ou seja, os números estavam tão diferentes das pesquisas de outros institutos, Que agora, do nada, o Ciro subiu 4 pontos, e está empatado numericamente com o Moro. Na minha opinião, o Ciro nunca teve os 3%, que as pesquisas anteriores deste instituto mostravam. E agora, eles tiveram que acelerar a subida para mostrar a realidade. De qualquer forma, essa pesquisa reforça a trajetória de subida de Ciro Gomes, e mostra uma subida ainda mais forte do que na anterior, Porque foi acima da margem de erro, enquanto mostra uma queda do Moro. Ainda não sabemos se a revelação dos ganhos bilionários, terá algum impacto nas pesquisas que virão. Como as pesquisas são, na sua maioria, pagas por bancos que não querem o Ciro Gomes no segundo turno, Não tem com saber os números reais, porque eles podem manipular usando a margem de erro que podem chegar a 3%, Inflando um candidato e derrubando outro. Pesquisa, pesquisa é um retrato, é um retrato, e a vida não é retrato, a vida é filme. Então você vai ver muitas emoções ainda, já passou o fenômeno Sérgio Moro, quer dizer, o fenômeno Hulk, Já passou o fenômeno Mandetta, já passou, enfim, uma série de coisas. E eu estou aqui, com paciência, com humildade, tentando tocar o coração dessa grande nação. Porque repare, como é que a gente vai escolher? É com o negócio de programa de televisão, que a turma vem e faz uma maquiagem na gente, Bota um papelzinho para a gente ler, e a gente é tudo bonitinho, as promessas são tudo lindas. Se fosse assim, o paraíso estava aqui. Como é que a gente conhece mesmo o candidato? É quando ele entra numa arena, e a população vê o cara sem maquiagem, sem uma guia, sem um texto, sem um ponto, E o outro dizendo, não, você está mentindo, não, essa proposta aí está errada. Não, esse dinheiro aí não existe. Eu estou pedindo, é só isso, é um apelo que eu estou fazendo para a gente debater o Brasil. E veja, não é por amor ao debate. Deixa eu explicar para vocês aquilo que eu estou repetindo. O Brasil, entre 30 e 80, cresceu 6,7%. Entre 80 e 2010, cresceu 2,5%. Já está aí o Lula mandando e dando as cartas, cresceu 2,5%. E agora, entre 2010 e 2020, cresceu zero. Essa é a chave. Se o país não cresce, as máquinas vão acabar os empregos, a chegada da garotada no mercado de trabalho não vai ter oportunidade. E se o emprego falta, o preço do emprego, que é o salário, avilta. Por isso que nós estamos vendo essa semi-escravidão que nós está acontecendo no país. Como é que resolve isso? É na lambança? É uma disputa de simpatia, de carisma? Tudo bem, cada um tem sua simpatia, cada um tem o seu carisma. Mas o que nós precisamos fazer é entender, como um bom médico faz, qual é a razão da doença. Porque se a gente não entender a doença, que é o modelo econômico, o modelo econômico é salário, emprego, juros do crediário, crédito agrícola, estoque regulador, enfim, aposentadoria, isso aqui é o modelo econômico. E o modelo de governança política. Entra Chico, sai Manel, entra Maria, entra Pedro, cada um faz um discurso mais diferente do outro. E está lá o Valdemar Costa Neto, o Roberto Jefferson, o Centrão dando as cartas. Ou a gente bota isso em discussão, e não é fácil, não é trivial. Por isso que a gente precisa botar o povo na jogada. Por quê? Porque não adianta eleger o fulano de tal. Qualquer um se elege, está aí o Bolsonaro. Nunca tinha dado um dia de serviço à república, roubava dinheiro na rachadinha, os filhos tudo pilantra, e mentindo para o povo, e se elegeu. E aí? Está aí desmoralizado. O que adianta isso para o Brasil? Ciro Gomes já está mostrando, através de reactes, que o Moro é um despreparado. Imaginem no cara a cara como seria. Moro não tem capacidade nenhuma de fazer um debate sobre modelo econômico, por exemplo. Se ele aceitasse, sua intenção de votos cairia ainda mais do que já está caindo. A seguir, vocês entenderão melhor por que o Moro está correndo de debater com o Ciro Gomes. E o que o senhor propõe para esse país que está tão empobrecido? Olha, a nossa proposta é focada na retomada do crescimento econômico. E aí, tem que traduzir para as pessoas. O que isso significa? A volta do emprego, crescimento do emprego, aumento de salários com o tempo com o crescimento econômico. Agora, existe uma série de caminhos para que você atinja esse objetivo. As propostas desses dois extremos são mais ou menos no seguinte sentido. Pedem ao povo brasileiro que dê um cheque em branco, para que gastem como for, como quiserem. Aí, ficou mágica, o Brasil vai sair da crise. Na verdade, a gente sabe que isso já não deu certo lá em 2014 e 2016. O país vai cair numa profunda recessão, se essa proposta que se é apresentada pelo Lula, que simplesmente vai começar a cair picanha do céu, cerveja, a sair do jorrar, das fontes. E as pessoas sabem, as pessoas não são burras. Os brasileiros são inteligentes, eles sabem que proposta... Para, 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 para. Essa parte eu preciso dizer. Ô, Sérgio Moro, as pessoas não são burras, as pessoas são inteligentes. Cega adiante, diretor. Tem que ter algum sentido nisso. Mas, ministro, mas qual é a sua proposta visando a pobreza? Mas, ministro, qual é a sua proposta, ministro? Eu já tinha perguntado, o senhor falou, 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 enrolou, foi por aqui, foi para lá, tirou rasteira de com força no canto, disse que era bom, era melhor ser bonito e rico do que ser pobre e feio e tal. E aí, como é isso aí? Vamos lá, Mitri, fala aí. Lembra aquela frase antiga, vamos fazer o bolo crescer para depois dividir. É o crescimento econômico, claro, o crescimento econômico é ótimo quando vier. Primeiro, a gente precisa ter propostas de crescimento econômico, investir na educação pública, que são as soluções médio e longo prazo. Não vamos enganar ninguém, que só crescendo o país resolve esse problema definitivo. Concomitantemente, isso que eu já falei publicamente, a proposta é que foi construída em conversa com grandes especialistas do Brasil no combate à pobreza, é criar uma governança específica, eu estou chamando de Força Tarefa Nacional de Erradicação da Pobreza. Para, 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 como é? Força Tarefa de Erradicação da Miséria, aqui no Ceará, não interessa, mas é que diabos é isso, macho. Ô Sérgio Moro, o que erradica a pobreza? É emprego, é salário, é aposentadoria, é moradia decente, é transporte qualificado, é saúde que preste, é educação que preste, sabe, é juro controlado para a pessoa poder acessar o crediário, isso vai ser resolvido por uma Força Tarefa? O nome dessa Força Tarefa, Sérgio Moro, é governo. Que o consumo das famílias está colapsado, porque nós temos a pior, o pior desemprego, a pior informalidade e o colapso completo na renda do povo, que é o salário mínimo, tem o menor poder de compra dos últimos 16 anos, e o crediário colapsou para 63 milhões e 700 mil pessoas, sem consumo das famílias, não tem crescimento econômico, e o consumo das famílias vem de emprego, renda e crédito, ou a gente faz uma política pública para resolver isso, ou está fora. Sérgio Moro, crescimento só vem se as empresas investirem. Hoje no Brasil, o nível de endividamento das empresas leva 6 milhões das micro, pequenas e médias empresas brasileiras no Serasa, que é o SPC das empresas. Se a gente tomar 3 empregos por empresa, são 90 milhões de pessoas que estariam com seu emprego ameaçado. Sabe o que é desenvolvimento? É o governo estimular o investimento. Hoje, Sérgio Moro, está no menor volume da história. E investimento só vem com uma equação financeira que livre o país daqueles seus patrões, que estão na especulação financeira. Sérgio Moro, você é um charlatão e eu vou tirar sua máscara.